Salve, meus estudantes brasileiros! Muita alegria a todos os nossos piauienses que já estão plugados aí conosco nesta segunda-feira! Que alegria abrir os trabalhos da semana e ao mesmo tempo uma responsabilidade tremenda! Estar aqui com vocês no primeiro dia útil da semana, hoje, dia 3 de outubro de 2022. Olha só, o mês de setembro acabou, estamos no primeiro dia útil de outubro, é uma alegria estar com vocês. E eu, professor Francisco Rufino, quero aqui estender meu bom dia a todos que estão plugados via satélite nos kits IPTV Seduc, espalhado aí pelo nosso Biaui. E a galerinha do chat também que foi entrando, meu muito bom dia a todos vocês, já deixo aí o meu abraço a todos os internautas que vão nos acompanhar pelo canal Educação lá no YouTube. Pelo YouTube do canal Educação, é isso mesmo. Faça valer a pena, vamos estudar, né? Cada dia que passa se aproxima mais o grande dia do Enem e depois aí da festa da democracia nós vamos continuar a vida, não é? Muita alegria para os candidatos, não é? Muita alegria para o povo brasileiro, por conta da democracia que mais uma vez foi vivenciada no nosso cenário brasileiro. Beleza? Estamos com a participação do meu amigo Flavio Hilton, nosso diretor de sua imagem e de vocês também. Professor, o que o senhor trouxe para a gente? Fatos e argumentos. Agora, claro, em artigo de opinião, um tipo de texto muito interessante. Sem falar que na aula de hoje nós vamos ter também aí um projetozinho integrador, vamos falar da qualidade de vida, não é? Que é um tema integrador. Quem não quer ter qualidade de vida física, mental, espiritual, financeiro, tudo isso engloba, viu pessoal? Então, nós vamos trazer essa integração com essa temática aí dentro das nossas aulas. Combinado? Vem com a gente, vamos ver como foi que ficou aqui organizado os nossos slides, porque eles são os que vão nos orientar durante a aula. O roteiro é basicamente esse que você já conhece. O objeto do conhecimento, está aqui, fatos e argumentos em artigo de opinião. O objetivo vai ser analisar textos, discursos do campo jornalístico midiático, para nos posicionarmos diante do discurso do campo jornalístico midiático, porque esses artigos de opinião passeiam lá. A aula vai ser 85% expositiva com leitura e interpretação de texto e resolução de questões e atividades para casa. Beleza? E claro, vamos trazer aí, logo nessa primeira tela, algo a se discutir em fatos e em artigo de opinião, que é justamente a temática da qualidade de vida. Não somos loucos, apenas vivemos em um mundo onde não vale a pena ser normal. Aí tem dois loucos aqui brincando de fugir, né? Só se for... Vamos pular? Eu, hein? Do outro lado só tem louco. Ou seja, a gente não acha, não é? A depender da nossa condição, que os outros são normais. Tem essa disparidade aí, no nosso dia a dia. O outro é o que é o anormal, né? Ou então a gente entra nessa onda da normalidade, entre aspas, e cria um padrão social de vivência, é comportamental, dito pela grande maioria das pessoas como normal. E qualquer que seja aquele que se apresente diferente, é tido como o diferente, né? Agora que nós temos que dar muita atenção a um dos principais órgãos da nossa vida, do nosso corpo, que nós temos, que é o cérebro. Porque há muitas partes do nosso cérebro responsáveis por muitas questões comportamentais. É claro que ali é só um exemplo, né? Não significa necessariamente, cientificamente, que naquele lugar o medo é que impera a ansiedade. Mas todos esses sentimentos, com certeza, são provenientes do nosso cérebro. Por isso mesmo, a mente sadia, mente sadia, corpo sã, não é? Porque há regiões do cérebro em que nós nutrimos muito pensamento negativo. Há outra região em que nutrimos a grande fobia, nossos pânicos, ansiedade, medo, ataques, crise, estresse, depressão. Então, são todos os elementos que vão interferir de maneira pontual, ou de maneira bem destacada, a nossa qualidade de vida. E a gente tem que evitar justamente essas questões, para que nós tenhamos o quê? Uma qualidade de vida. Qualidade de vida é o que todos nós buscamos. E a principal delas, meu jovem, meu camarada, é você investir na mente. Louco é quem me diz que não é feliz. Que não é feliz. Interessante, né? Essa capacidade nossa de fazer com que a gente encontre, não é? Alegria, gratidão, mesmo na adversidade. Eu sei que a vida é cheia de desafios, de problemas. Mas, gente, é possível sim a gente acreditar que o amanhecer do sol é sempre um motivo de esperança. Mas, tem a música Balada do Louco, bastante interpretada por Ney, se eu não estou enganado, mas, composto por Arnaldo Batista. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco, por eu ser feliz. Mas, louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Um grande galã do cinema, né? Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas, louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus, sou eu. Se eles têm três carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas, louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Você vê que o eu lírico, da musicalidade poética, está todo o tempo à frente, não é? Daqueles que já dizem ser ricos, já dizem ser bonitos, já se dizem ser famosos, e por isso a felicidade, não é? Vem com essas conquistas materiais. Se bem que há controvérsias, né? Especialmente no pensamento oriental. Eles não acreditam muito em depositar a felicidade em bens materiais ou em conquistas, não é? Mas sim no estado de espírito. Nesse caso aqui, o eu lírico vai sempre se colocando à frente dessas questões, para pelo menos acreditar que ele é melhor do que quem já se acha bonito, quem se acha poderoso, quem se acha dono de tudo. E isso é bom porque gera, numa parte do cérebro, aquele famoso pensamento positivo, né? Que é pensamentos assertivos, porque já dizem os estudiosos, em especial a neurolinguística. Se você pensa positivamente, se você pensa no que é bom, você atrai o que é bom. Então, se você, de repente, nutre pensamentos negativos, não é? Pequenos, você também tem uma tendência, sem se perceber, em se apequenar diante do mundo, diante das pessoas. E isso vai trazer consequências, com certeza vai, quando a gente se apequena demais diante do mundo. Não podemos, nem nos tornar e nos achar o maior de todos, mas também nem podemos nos sentir o pior de todos. Os dois extremos são igualmente doentios. Então, o equilíbrio aristotélico, não é? Ele é proposto na filosofia ocidental, não é? Porque próprio Aristóteles dizia, a virtude está no meio. Então, analisando a letra da canção Balada do Louco, vamos ver aqui se a gente consegue já pensar em um gabarito aí para interpretação. A letra da canção Balada do Louco passa ao público uma mensagem. Ah, galera, é fácil. Eu já destrinchei um pouco lá a questão da letra. Será que ela vai passar para o público uma mensagem de preconceito relacionada às doenças mentais? É como se o eu lírico que compôs a música, ele próprio tivesse um certo preconceito em relação a quem é louco, a quem tem problemas de saúde mental. Será que é isso? Denúncia de atitudes de intolerância da sociedade aos portadores de problema mental. Será que a gente chegou a ver algum trecho na canção em que a gente notasse que o eu lírico faz uma denúncia? Aqui a palavra preconceito. Eu vou marcando aquelas que possivelmente deixaria a questão um tanto complicada para a gente marcar. Desrespeito às normas sociais vigentes. A letra Balada do Louco passa ao público a mensagem de desrespeito. Nunca que o Arnaldo Batista vai fazer uma letra e nem muito menos nem Mato Grosso vai propagar uma letra que desrespeitasse as normas sociais vigentes, porque aí ele ia estar sendo um fora da lei, um contra a lei. Isso não pode. A letra D diz, reflexou sobre o quanto as pessoas são diferentes e têm qualidades próprias. Exatamente. E o Marcos Vinícius, não é? Já participando ali. Bom dia, Marcos Vinícius. Cara, eu também iria de letra D, não é? A gente nota que o Eulírico, na canção, ele vem sempre fazendo uma reflexão. E louco é quem me diz que não é feliz. Quem já se diz bonito, eu sou Alain Delon, que eu acredito ser um grande artista da época, muito bonito, tido pela opinião pública, não é? Quem se acha poderoso, o Eulírico já se diz que ele é o próprio Deus. Então, ele vai fazendo uma reflexão sobre o quanto as pessoas são diferentes, não é? E essa diferença é sempre para mais, né? Segundo o Eulírico. Se a gente der um clique aí, realmente a letra D vai ficar aí como sendo o gabarito para a nossa questão. Beleza? Muito bom dia a todos que já estão entrando no nosso chat aí. Em especial, minhas colegas de trabalho, Dênia Andrade, professora Marta Regina. Vamos para frente. Então, nós gabaritamos aí a letra D como o gabarito certo. Vamos procurar um tema, não é? Para esta canção, mas em forma de hiperônimo. Vixe, Rufino, me lembra aí o que é hiperônimo, cara? Rapaz, é uma palavra de campo semântico amplo, não é? Uma palavra... De maior amplitude. Palavra de campo semântico amplo, grande, enorme, hiper, por isso hiper. Para que você entenda se de repente eu digo animal, é um hiperônimo para a palavra cachorro, por exemplo. Animal tem um amplo campo semântico, não é? Faltou aqui o semântico. Uma palavra de campo semântico enorme. Então, animal é um hiperônimo da palavra cachorro. Beleza? Então, nós temos... Loucura, sanidade mental, saúde mental, qualidade de vida. Porque, realmente, o eu lírico, ele é muito o quê? O eu lírico lá passa uma ideia muito o quê? Otimista, né? Uma ideia otimista. De superação. Ele superior, mas não superior. Como forma de menosprezar o outro, não é? Ele se torna superior, até mesmo para ele ter saúde, para ele ter qualidade de vida, não é? Então, saúde mental, sanidade mental já seria bem sinônimas a essas expressões, o que tornaria aí o gabarito meio confuso. Loucura. Não foi, embora passasse a ideia de quem se achasse Deus, se achasse rico, se achasse o mais bonito de todos, fosse uma loucura. Mas o campo semântico mais apropriado para aquela canção é justamente a palavra qualidade de vida. Por quê? Porque é justamente o que o eu lírico quer nos passar, não é? Uma ideia de bem-estar consigo mesmo, de bem-estar pessoal, de encontrar-se no mundo, no mundo com todos. Então, é o hiperônimo aí da canção. Então, acredito que ficou mais complicado, não foi Marcos Vinicius, para você acertar essa questão, mas é justamente o que está a acontecer dentro do eu lírico, dentro do eu lírico não, dentro do universo poético da canção passada pelo eu lírico. Segundo o texto, eles é uma referência à sociedade, para a qual ser louco é. Ah, muito bem. Para a sociedade, a alcunha de ser louco, o apelido, ou mesmo a expressão pejorativa, ser um louco, ela é, para a sociedade ser louco, o que é? Veja que não é para o eu lírico, é para a sociedade de uma forma geral, não é? Ser louco é querer ser melhor que os outros, querer ser Deus, não ser tão normal, não obedecer aos seus padrões. Que gabarito você propunha, Marcos Vinicius? Preciso, eu volto ao texto, para eu dar mais uma olhada, volto, ó. Dizem que eu sou louco por pensar assim, se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou a Landelon, se eles são famosos, sou Napoleão, mas louco é quem me diz. Então, está aqui esse o Elisa, que é a sociedade. A sociedade já se acha, não é? Melhor do que todo mundo, se eles têm três carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu, mas louco é quem me diz que não é feliz. Então, a sociedade tem um pensamento, não é? De que ela tem um padrão. O padrão é justamente seguir. Todo mundo tem que se dar bem na vida, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ter, não é? Como é que se diz? Fama. Então, a sociedade vai colocar à margem aqueles que chegam diferente desse universo. Aquele que nadar contra essa maré. Então, aqueles que forem mais despojados, que não se apegarem tanto ao poder, que não se apegar ao egoísmo. Então, eles vão ser tidos como diferentão. Tu imagina, é louco para a sociedade alguém que vai passando e encontra alguém descalço e pensa em ser o único calçado e dá para essa pessoa. Realmente foge do padrão, né? Então, faz referência, louco é não obedecer aos seus padrões, né? Essa é a referência à sociedade. Beleza? Olha aí, gabarito letra D. Louco para a sociedade é não obedecer aos seus padrões. Padrões de quem? Do povo social, entendeu? Então, para a sociedade é louco aquele que tem uma chinela e dá para o outro calçar. Mesmo não tendo nenhuma. Ou mesmo tendo só uma, desculpa. A sociedade não vai olhar com bons olhos isso. Vai chamar essa pessoa que deu a sandália de louco. Porque justamente é não obedecer aos seus padrões. E está aqui um artigo de opinião, né? Conforme nós prometemos. A saúde mental é coisa de todos, pessoal. 10 de outubro, não é à toa. Está pertinho. Segunda-feira. Dia Mundial da Saúde Mental. No mês em que se celebra a saúde mental, parece-me importante abordar o estigma ainda associado a esta área. Quem nunca ouviu frases como Ir ao psicólogo é para loucos. Ah, já ouvi. Se ocupares a cabeça, isso passa-te. São desculpas para não trabalhar. Entre muitas outras que são ditas ainda diariamente em pleno século XXI. No contexto da saúde mental, a saúde mental é das áreas mais afetadas pela questão do estigma. É uma das áreas. O que traz muitas consequências negativas para o cotidiano das pessoas com doença mental. Apesar da evolução e da maior normalização dos problemas psíquicos que têm existido em Portugal, há ainda uma grande injustiça social para com as pessoas que sofrem com problemas desta natureza. A ignorância em relação às perturbações mentais e ao seu tratamento é também ainda evidente. A ignorância é tudo nesse sentido. Por isso que quando você estiver diante de qualquer tema da redação, se você estipular a má formação cultural do povo como o eufemismo da ignorância do povo, é uma ótima tese para você usar. Porque o desconhecimento pessoal acerca das coisas é a mola mestra para todas as mazelas, é a porta de entrada. O tema do artigo de opinião é qualidade de vida, saúde mental, sanidade mental ou loucura? Vixe, professor, vou ficar aí muito em dúvida entre a letra B e a letra A. A saúde mental é coisa de todos. Ah! Então será, professor, que também o tema está tratando de saúde mental para tratar a qualidade de vida? Não. É a própria saúde mental mesmo que é o tema desse texto. Que é justamente a gente pensar na reflexão que tem que haver acerca disso. Porque quando se trata de saúde mental, e se alguém está passando por problemas neurológicos, psicológicos, os estigmas vêm a galope. Não é à toa que em 2020 o tema foi os estigmas associados aos problemas de saúde mental no Brasil. Porque vem a galope todas essas falas de um lugar preconceituoso. Ah, eu psicólogo é coisa de louco. Não, cara, a gente vai ao psicólogo para ser orientado. Alguém que estudou comportamentos, alguém que sabe as raízes de alguns comportamentos atuais nossos. Alguém que vai ter a capacidade de fazer anamneses com a gente, a ponto da gente perceber que o comportamento atual que eu tenho hoje é oriundo de alguma situação ocorrida na infância, na adolescência, enfim. Às vezes a pessoa também está com problema de saúde mental, tem que ser tratada com psicotrópico. Vem um e diz, não, é porque aí não tem o que fazer. Vai ficar só o que fazer que no instante passa. Também não é assim. É tratamento, não é problema de saúde mesmo. Tratado com psicotrópicos. Vocês são desculpa para não trabalhar. Que coisa, né? Então essas falas, elas são também igualmente agressivas e preconceituosas. Beleza, pessoal? E ela não vai ajudar em nada aqueles que estão precisando de um apoio. E olha que a gente saiu do setembro amarelo, beleza, pessoal? Do setembro amarelo, que é um dos meses mais dedicados à observância dessa coisa da valorização da vida, que tem ligação com saúde mental. Porque quem não está bem mentalmente acaba entrando naquele estágio de depressão enorme. Estigmas significa preconceito, viu? Por isso os estigmas associados à questão das pessoas com problemas de saúde mental. Então são exemplos de estigmas contra pessoas com problemas mentais no texto. Ir ao psicólogo é para louco. Se ocupares a cabeça, isso passa-te. São desculpas para não trabalhar. Então tudo isso aí realmente são comportamentos que violentam, não é que violentam, que traz violência à pessoa que está passando por uma fase dessa complicada. Beleza? Será que está tudo ok aí no chat, Flavio? Está só dizendo chat desconectado. Mas beleza. Então, bora Marcos Veniço, não deu mais nenhum gabarito. Cara, essa daí é fácil. Não é? São exemplos de estigmas contra as pessoas com problemas de saúde mental. Tudo isso aí. Isso aqui é um estigma, dizer isso para alguém. Também isso aqui é uma baita de uma violência. Dizer isso aqui para alguém. Não é? Porque realmente essas coisas existem e a gente precisa é dar atenção e cuidar. Então, todas estão corretas. No sentido de que todas são exemplos de estigmas contra pessoas que têm algum transtorno mental. E isso nós devemos evitar. Devemos evitar, devemos evitar, devemos evitar. Beleza? Segundo a estrutura dos textos argumentativos, porque esse é o foco da nossa aula, Fato e Argumentos em Artigo de Opinião, Esse primeiro parágrafo do texto deve conter que o primeiro parágrafo aqui, no mês em que se celebra a saúde mental, parece-me importante abordar o estigma ainda associado a esta área. Quem nunca ouviu falar, né? E ao psicólogo é coisa para maruco. Aí ele está toda uma introduçãozinha. No final ele diz, né? A ignorância em relação às perturbadoras alimentares e o seu tratamento também ainda é evidente. A pessoa tem uma espécie de opinião, de tese acerca disso aí, né? Que é justamente o que está sendo perguntado aqui. Segundo a estrutura dos textos argumentativos, esse primeiro parágrafo deve conter. A proposta de intervenção, não é? Não, porque essa daí fica por último, não é? Ela fica para o universo da conclusão, para a parte da conclusão. Então, fatos e argumentos fica para a parte do desenvolvimento, não é? O primeiro parágrafo está mais para a gente fazer uma contextualização do tema e depois emitir a nossa tese. E assim você vai se comportar também na redação modelo ANEM. Aqui é um modelo artigo de opinião, beleza? Mas na redação modelo ANEM também isso é possível. Você vai fazer uma contextualização, que a gente chama de repertório inicial. Contextuar, contextualização. Você deve fazer uma contextualização. Você vai pegar essa contextualização e associar ao tema. E você vai depois pegar e emitir uma tese, que a gente chama de opinião. Assim é o comportamento de um bom parágrafo primeiro. Se a gente der um clique aqui, é para ser assinada a letra B de bola. Que deveras é o gabarito para essa questão. Beleza, pessoal? Opinar, argumentar, defender ideias. Em nosso dia a dia, a todo momento, emitimos opinião, a defender nossas ideias. Concordo. Isso acontece em casa, na escola, no trabalho, na rua. Opinar, argumentar, convencer outro, ser convencido, fazem parte da vida de todos nós, pessoal. É uma forma de participar mais criticamente da sociedade. Não podemos ser passivos a ponto de não emitir opinião nenhuma nossa. Aqui tem bullying. Bullying não é frescura, depressão também não é frescura, ansiedade também não é frescura. Fazer tratamento com medicação não é sinal de fraqueza. Fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra não é coisa de gente louca. Loucura mesmo é viver em uma sociedade onde as pessoas lamentam tragédia, mas não fazem nada, pelo contrário, não incentivam, tá certo? Pelo contrário, fazem é preconceituar, segregar, criticar. Então, loucura é isso. Todos esses comportamentos aqui são comportamentos de gente, não é? Que tem a cabeça no lugar, embora esteja passando por problema, não é? Então, são comportamentos que vai desembocar na nossa saúde mental. Beleza, pessoal? Então, não posso tratar o bullying como frescura. A pessoa que sofre bullying vai estar sendo atingida na sua saúde mental. Depressão também não é. Essa sim é o ápice, não é? É o ponto mais destacado de que a saúde mental da pessoa não vai bem. Ansiedade também não é. Acomete demais os nossos alunos. Nós devemos ter paciência, parcimônia e procurar meios para evitar isso. Fazer tratamento com medicação já é um comportamento de quem tem amor à vida, não é? Procurar um profissional também. Então, isso aqui tudo são comportamentos de pessoas que querem, sim, viver saudavelmente. Beleza? E não entender que essas questões são questões de gente fraca ou de gente fresca. Isso não vai ajudar em nada. Beleza, pessoal? A saúde mental é coisa de todos. Todo estigma provém do medo do desconhecido. E sendo estas doenças de um órgão tão complexo como o cérebro, que não é visível aos olhos de todos, origina-se a falta de conhecimento e compreensão pela população em geral. O estigma da doença mental repercute-se de forma nociva nos próprios doentes, retardando e impedindo-os de procurar os cuidados de saúde adequados. As doenças mentais devem ser encaradas do mesmo modo como se olha para as doenças físicas, tal como as doenças de coração ou pulmonares. Sabe-se que muitas doenças mentais têm causas definidas, que requerem cuidados e tratamento. As doenças mentais tratam-se. Quando os cuidados e o tratamento são prestados, é de esperar uma melhoria ou recuperação. É isso mesmo. Às vezes a gente levou um corte, sofreu um acidente, aí ali está com fratura exposta. Ninguém há de negar que ali é um problema de saúde. que a pessoa tem que ser tratada com curativo, antibiótico, anti-inflamatório. Caso contrário, aquilo ali pode levá-la a óbito. Agora, quando a gente vê um problema que também é de saúde no cérebro, a gente não acredita tanto, porque é um órgão muito interior que atinge a alma, digamos assim. Coisa que a gente não toca e não vê, fica meio que bem síndrome de São Tomé. A gente não acredita porque não está vendo a fratura exposta no cérebro. Mas, metaforicamente, esse cérebro deve estar com uma baita de uma fratura exposta. E a gente não acredita. Por quê? Porque não é visível. Com sua mente em paz, você pode mais. Cuide da sua saúde mental. Concordo. E eu achei massa essa frase. Com sua mente em paz, você pode mais. Boa. Mente sã, corpo também sã. Corpo sadio. Segundo o texto, o estigma às doenças mentais, junto à sociedade, é justificado. Ou seja, nós temos um certo preconceito à saúde mental, não é? Devido a uma justificativa que a gente encontrou no texto. Será que é pelo medo que as pessoas nutrem de doentes mentais? Será que é pelos desconhecimentos sobre o cérebro, uma vez que o órgão não é visível? Foi basicamente isso, não foi? Que o artigo de opinião veio a tratar. Eu estaria de letra B. Posso até ser, vamos dizer assim, contrariado no gabarito. Mas vamos ver as outras. Pelo fato de o cérebro ser um órgão complexo, ó, professor, também poderia ser, não é? Mas, segundo o texto, está mais claro o que está sendo dito na B. Pela falta de conhecimento e compreensão por parte da população em geral, não é? A sociedade, ela já teria falta de compreensão nos comportamentos de alguém que está sofrendo com algum problema de saúde mental. Ah, professor, mas pela falta de conhecimento também seria um estigma. Sim, a letra D também, o começo dela faz a gente ficar em dúvida, né? A letra A é a mais fácil de ser eliminada, não é? E a letra B e D ficam bem marcantes, não é? Mas a C também é um órgão complexo, eu sei que é, mas a gente tem que tomar como base aqui, segundo o texto. Aí viu como a letra D era também um gabarito para essa questão. Falta de conhecimento e compreensão por parte da população em geral. É realmente. E aí, os estigmas acontecem justamente porque o povo é inguinó, morante, não é? Pelo desconhecimento do cérebro, uma vez que o órgão não é visível. Fica muito, como é que se diz? Fica muito clínico, né? A letra B é muito clínica. Justamente, né? É muito clínica. Ela não vai trazer... Quer dizer que se a gente conhecesse o cérebro e se o cérebro fosse visível, isso ia parar. Talvez não, porque os sintomas são comportamentais. E o que a sociedade mais gosta de fazer é julgar comportamentos. É isso mesmo. Justificando aqui porque a letra D foi a que gerou dúvida até em mim, né? Aí. Segundo texto, são consequências do estigma relacionado às doenças mentais. Então, o que é que eu tenho de produto depois de eu ser... depois da sociedade de preconceito para com as pessoas que passam por esses problemas? Quais são as consequências? Isolamento e medo de conviver com as pessoas. Falta de conhecimento e compreensão pela população em geral. Retardar e impedir pacientes de buscar ajuda profissional. Estigma e repercussão nociva aos próprios doentes. É isso. Segundo texto, são consequências do estigma. A pessoa se isola para o seu isolamento e medo de conviver com as pessoas. estigma e repercussão nociva aos próprios... Ó, a letra A e D também, tá? Nos provocando aí uma confusãozinha. Falta de conhecimento e compreensão pela população em geral. Essa já seria a causa, né? O povo não compreende, por isso o estigma. O povo não conhece, por isso o estigma. retardar e impedir pacientes de buscar ajuda profissional. Eu acho que não. A sociedade não impede, né? Mas aí, isso acaba sendo uma consequência de um modo geral. Por quê? Porque se eu tenho um preconceito e se eu estou passando por algum problema e eu já sei que se eu for buscar ajuda profissional, o preconceito vai aumentar mais ainda, então a letra C acaba nos fazendo também gerar essa dúvida. E era mesmo. Agora que eu peguei a letra C. Então, é uma consequência danosa, não é? Por quê? Porque quem vai buscar, não é? Vamos dizer assim, algum atendimento médico, essa pessoa já é logo lacrada, não é? Ela já é esculachada. Então, ela acaba retardando e a pessoa vai o quê? Isolar-se, não é? Então, isolamento já é uma consequência disso, por tabela. Não deixa de ser. Beleza, pessoal? Estigma e repercussão nociva já é uma consequência disso. Então, eu não vou buscar, temos com primeira consequência isso aqui. Eu não vou buscar atendimento, não é? Justamente porque vai haver um estigma, já há, não é? Mesmo eu não indo buscando, imagina eu indo buscar. E a todos esses outros, já é consequência desse retardo da gente buscar ajuda. Segundo a estrutura dos textos argumentativos, segundo e terceiro parágrafos do texto, são para defender a tese com o uso de argumentos, defender os argumentos com fatos, citar exemplos com problema que está sendo discutido ou apresentar uma proposta de solução para os problemas. Ele está falando do segundo e terceiro parágrafos do texto, que é aquela parte bem do desenvolvimento, não é? Defender os argumentos com fatos, citar exemplos de problema que está sendo discutido. Então, isso aqui é só um exemplo de argumentação, a letra B e a letra C. Na verdade, de uma forma geral, é a letra A, porque o que nós vamos fazer no desenvolvimento? Vamos defender a tese com o uso de argumentos. O exemplo só é um exemplo de argumento, não é? Os fatos que eu vou estar colocando também só é um exemplo de argumentos, mas de uma forma geral, no desenvolvimento, nós vamos defender nossa opinião, chamada também de tese, com o uso de argumentos. Então, você viu aí que o texto dissertativo, em especial os artigos de opinião, eles têm uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão que o Enem trouxe para a sua nomenclatura base, chamada de tese, argumentos e proposta interventiva, também chamado no Enem de argumentos, de estratégia, estratégias, não é? Estratégias argumentativas. Os argumentos são a parte das estratégias. Monta-se estratégias as mais variadas possíveis, para defender. Sua depressão não é preguiça, sua ansiedade não é frescura, você é forte e sobreviveu a todos os momentos ruins. e apesar de enfrentar tudo isso, você ainda vai fazer grandes coisas. Pensamento positivo. Isso ajuda demais. Vocês já ouviram falar na síndrome de Borneau? Também chamado de síndrome de esgotamento. Eu já tive uma síndrome de Borneau, né? Tratei, meu amigo, quando eu vi que o negócio... Síndrome de Borneau é você, por vezes, ela transparece nas explosões que você dá, não é? De emoção, ou de agressividade, ou de choro, ou de euforia. Síndrome de Borneau, na hora ela explode quando você está super esgotado mentalmente, não é? Com tantos afazeres. E às vezes, pessoal, há profissões que o esgotamento físico, não é? É mais visível, por quê? Porque é a profissão que requer esforço físico, braçal. Mas existem aquelas profissões que o cara passa o dia sentado, sentado, ou então ele passa o dia mexendo só com a mente. É tão danoso quanto passar o dia quebrando pedra, viu? Vai por mim. Também é tão prejudicial quanto o que nós temos que ter é consciência de que isso existe e procurar meios para fazer a profilaxia direitinho. Paralelamente, aqueles que sofrem de uma doença mental escondem-se frequentemente atrás de uma máscara. quando se candidatam a novos empregos, por exemplo. A pergunta se já tiveram um borneau, respondem que não. Olha aí, eu tive coragem de dizer que já tive. Se um patrão lhes pergunta a razão de uma falta mais prolongada, respondem que foi uma viagem. Se tem problemas com uma nova medicação, explicam ser um tratamento para a diabetes ou para as enxaquejas. Esta necessidade resulta do receio de ser rejeitado e desvalorizado devido a uma doença que não é compreendida. Essa aqui, síndrome de Bornot. Excesso, meu amigo. Excesso de trabalho. E aí é catalogado que algumas profissões podem trazer o Bornot de forma mais destacada, que é quem tem a profissão de médico, policial e professor. Elas estão no topo das doenças que trazem maiores problemas de saúde mental, em especial esse aí, o Bornot, que é o esgotamento. Em que o sintoma principal são explosões que a pessoa faz de agressividade, de emoção, euforia, enfim. Então, eu estou catalogado nessa profissão que possivelmente possa trazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Aulas inteiramente interativas com vocês, fazer da minha aula um momento de lazer. O parágrafo lido trata basicamente sobre como os doentes mentais se autodefinem diante dos familiares, não mesmo. Como os pacientes mentais escondem a doença de seus médicos, não dos médicos, escondem dos colegas e dos patrões. como as pessoas com problemas relacionados à saúde mental escondem a doença no ambiente que trabalham. Aí sim, a letra C bate com o texto. Falta de tolerância da sociedade com pessoas que sofrem de problemas relacionados à saúde mental também seria um gabarito, não é? Porém, fala da sociedade enquanto lá fala diretamente das pessoas envolvidas no emprego do patrão, por isso que a letra C é o gabarito mais acertado para essa questão. A atitude de esconder a doença no ambiente de trabalho segundo o artigo de opinião é porque é devido o quê? Ou seja, qual é a causa de eu esconder o Bornou no meu ambiente de trabalho? Medo de ser rejeitado e desvalorizado profissionalmente? Exatamente. a doença não ser compreendida pela sociedade de maneira geral aí de novo generaliza a sociedade que também acabaria sendo uma letra possível se a gente não prestar atenção ao receio de perder a credibilidade que pode lhe custar o próprio emprego ó, professor, também é uma causa muito massa, né? É, a letra A Ah, então tem a letra D que dá que vai dar todas Ah, então, realmente porque vai acontecer muito o que vai na letra A é muito vai acontecer isso, é a causa com certeza da gente esconder eu vou ser rejeitado profissionalmente não é? A doença também eu escondo porque ela não vai ser compreendida pela sociedade de jeito nenhum e também eu escondo porque eu vou perder credibilidade ixi, não dá pra aquele doido não, ele tá com problema né? Pode custar até o próprio emprego então, realmente, todas aí estão relacionadas às causas da gente estar escondendo não é? a essa síndrome de Borno Quando o trabalho te faz mal sua saúde mental é prejudicada fique atento aos sinais vamos ver aqui se você já passou por um desses mudança de humor graças a Deus tô muito bem aqui no meu trabalho Jesus maravilha gratidão não não acontece isolamento não tô sempre interagindo aí com a galera deu-me livre de ser pessimista baixa autoestima na minha já é bem demais irritabilidade de jeito nenhum pode faltar energia né Flavio pode faltar ar-condicionado no estúdio a gente não fica irritado não a gente vai do jeito que tá dificuldade de concentração às vezes só quando eu quero mesmo fico desatento mas eu sei me concentrar no que eu tô fazendo dor de cabeça deu-me livre não tenho não saio tendo dor de cabeça não só quando tem aquela velha ressaca mas a culpa é minha mesmo lapso de memória às vezes muito raro um lápis eu quero lembrar o Flavio me ajuda aí digita no Google já lembro que o nome do autor de uma obra os meus diretores sempre me ajudam nisso porque a gente que trabalha com muito texto a gente já lê tanto lê tanto nós professores de português lê tanto que às vezes a gente não sabe onde foi que a gente viu aquilo leu aquilo que é o autor daquilo então realmente aqui é com lá um lápis de memória acontece mais dentro do normal dores no corpo resolve com massagem meu amigo ansiedade Deus me livre não tenho isso eu aguardo sei aguardar mas é natural sentir uma vez outra problema digestivo aqui é para quem tem constipação intestino irritado às vezes de manhã acontece mas é raro hoje por exemplo não então muito bem depressão Deus me livre fora disso quero nem saber cansaço físico e mental às vezes por excesso de trabalho a gente tem mas não é tanto então está aí são os sinais que você pode estar observando para você já ficar de anteninhas ligadas gostei demais desse encarte artigo de opinião é um gênero argumentativo escrito por um articulista e publicado geralmente em revistas jornais sites sua finalidade é apresentar o posicionamento de uma pessoa sobre um assunto e hoje nós trouxemos o assunto qualidade de vida para convencer o leitor de suas ideias o articulista emprega diversas estratégias argumentativas como citação isso aqui é muito cobrado no processo argumentativo comparação exemplificação uso de dados você vai fazer isso aqui também no Enem viu pessoal na redação do Enem isso aqui é extremamente bem vindo busca convencer o leitor a tomar uma posição em relação ao assunto é característica dele então você já pode produzir no seu e fazer nesse checklist geralmente é um assunto polêmico como é o problema de saúde mental depressão e tudo mais com base em uma tese apresentada no início o autor defende sua opinião usa argumentos para convencer o leitor leva-o a refletir sobre o assunto então tudo isso aí são características de um bom artigo de opinião que você vai produzir então tá aí saúde mental é coisa de todos janeiro branco quem cuida da mente cuida da vida embora dia próxima segunda-feira nós vamos comemorar o dia mundial da saúde mental sem saúde mental não há paz não há sossego não há harmonia nas relações e nem energia para cuidar das pessoas das coisas da vida da vida da gente e da vida de quem amamos investir em saúde mental investir em tudo aquilo que nos move nos sustenta e nos capacita para uma vida saudável plena cheia de realizações de tudo aquilo que todo ser humano merece e é capaz de conquistar ó uma coisa para você também perceber e medir que você está bem mentalmente é você uma segunda dona dessa segunda-feira você acordar feliz sentar como eu sentei hoje né tomando só um cafezinho simples lá em casa numa cadeira de balanço eu é gente graças a Deus que eu tenho para onde ir obrigado Senhor por esse dia você vê aquela alegria rápida no seu cérebro do nada passou uma alegria na minha cabeça de satisfação de toda a programação do dia hoje eu poder executar e ser grato a Deus por isso então é um sinal bom de que você está bem não é agora quando você é sempre para baixo depressivo não é desanimado com sentimento de incapacidade de que não vai dar certo aí sim é sinal de que você precisa parar para pensar não é em arrumar estratégias para se desvencilhar desse grande problema pessoal desse grande problema que não é frescura como que é a perca da vontade porque é justamente isso né e nosso tempo já passou que eu nem percebi não é chegamos ao fim as próximas questões vocês vão utilizar como exercícios propostos tá bom galera e eu espero ter contribuído no dia de hoje essa segunda-feira trabalhando um tema tão útil e tão necessário a vida que Deus abençoe a todos tenha uma feliz segunda-feira cuidem disso aqui da mente para que vocês possam cuidar disso aqui do corpo tá bom e tudo vai andar bem profissionalmente forte abraço beijo beijo e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.